Ceará 2, Bragantino 0, uma espera de 26 anos, onde está chegando o fim. Uma torcida enlouquecida. O Ceará é vice-líder da Série B. 40 mil pessoas no Castelão empurraram o Alvinegro para a vitória. Reinaldo, arrumou pé direito. GOL! Levantou. O Sérgio Alves faz o segundo. Faltam quatro rodadas para o fim do campeonato. Pode ser o fim também de um tabu nada agradável. O Ceará tem cara de Série B? Não, acho que está mostrando que tem cara de Série A, né? Os números impressionam. Desde 93, o clube não disputa a primeira divisão do brasileiro. E ainda assim, naquele ano, era uma Série B disfarçada. O Ceará nem chegou a enfrentar os principais clubes do país. Nesse tempo todo, 84 clubes passaram pela Série B. Caíram ou subiram? O Ceará foi o único que permaneceu na segundona. Depois dele, o time que está há mais tempo na Série B é o Brasiliense, há quatro anos. Eu tenho 16 anos, né? E há 16 anos o Ceará tem muita, muita vontade de estar no melhor do futebol. Natália nunca viu o Ceará na primeira. O avô dela, seu Milton, se lembra bem. Eu estou no Ceará desde 1930, no tempo do Leiria, etc. O time que hoje está prestes a subir para a primeira começou mal. Parecia que ia da Série B para a terceira divisão. Na sexta rodada, era o Lanterna. Mas o time de PC Guzmão reagiu. Foi ultrapassando todo mundo e 10 rodadas depois, já estava no G4. Tchau, Série B! Torcedores, a hora tão aguardada pode estar próxima. Eu tinha problema do coração, agora eu tô ficando é bom do coração. O vovô da Série B quer virar o caçulinha da Série A. Tchau, Série B! Tchau, Série B!